Vamos deixar uma coisa assim bem clara. É a auditoria que garante que o processo funciona como deveria funcionar realmente. E um dos processos mais auditáveis que tem hoje é o da urna eletrônica. Você faz a auditoria da urna eletrônica desde o código-fonte até o BU, que é disponibilizado pelo TSE no final do processo eleitoral. Então é um processo totalmente transparente, plenamente auditável. Então isso é que garante a lesura do processo e que nos dá a confiança na urna eletrônica. Então hoje está muito mais fácil auditar, muito mais seguro. Não tem por que duvidar da urna eletrônica. Obrigado.